Olá pessoal, mais uma aula de análise combinatória nessa questão, aula 24, vamos continuar resolvendo exercícios com a questão 27. Ela diz assim, ó, dadas as duas retas paralelas RS, já vou desenhar aqui as retas paralelas. Professor, é a mesma aula? Peraí, eu assisti a aula anterior, começou desse jeito, é a mesma questão? Não, tá gente? Não é déjà vu, parece demais com a aula passada, de propósito, se você assistiu a aula passada, entendeu? Dá uma pausa e tenta fazer essa aqui. Em seguida, volta para ver se acertou? Não é a mesma questão, tá? Vamos lá, são duas retas paralelas, até aí está igual, sobre a reta R, tomam-se 8 pontos, lá na outra questão eram 7, tá? Então, mudei a quantidade aqui de pontos, na reta R, 5, 6, 7, 8, então são 8 pontos aqui na de cima, e sobre a reta S, tomam-se 10 pontos, 10 pontos, tá? Na outra, se não me engano, eram 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, aqui são 10 pontos na reta S. Quantos quadriláteros podemos formar com vértices em 4 desses pontos? Na outra, eu queria saber quantos triângulos, tá? Essas aqui são quantos quadriláteros? Lembrando que quadriláteros não necessariamente são quadrados, né? Todo quadrado é um quadrilátero, ok? Mas nem todo quadrilátero é um quadrado. Vamos refletir a respeito. O que são quadriláteros, tá? São figuras planas fechadas, tá? Com quatro lados, ok? Resumidamente, figuras planas com quatro lados, beleza? E aí, eu falei há pouco, o quadrado, o quadrado, ele é um quadrilátero. Todo quadrado tem quatro lados, todo quadrado é um quadrilátero, tá? Mas nem todo quadrilátero é um quadrado. Por exemplo, essa figura aqui, que parece um trapézio, ela não é... Ela é um quadrilátero, mas não é um quadrado. Beleza? Curiosidade. Muito bem. Vamos resolver a questão. Então, queremos formar quadriláteros. Note, se você viu a questão lá dos triângulos, note que a estratégia aqui para formar quadriláteros é você pegar dois pontos na reta R, dois pontos na reta R e dois pontos na reta S, ok? Se você pegar dois pontos na reta de cima, pegar dois pontos na reta de baixo, você forma um quadrilátero. E assim, a gente vai poder contar todos, tá? Por exemplo, eu poderia escolher esse ponto e esse. Embaixo, poderia ser esse ponto e esse. E aí, nós teríamos esse quadrilátero aqui, ok? Esse quadrilátero aqui, ó. Escolhendo esses quatro pontos. Ou ainda, eu poderia ter escolhido esse ponto e esse, e esse ponto e esse aqui. E aí, nosso quadrilátero seria assim. Ops! Não ficou muito retinho, não, tá? Perdoe aí a não ter ficado retinho. Enfim, mas são quatro lados, ó. Um, dois, três e quatro. Beleza? Bom, com essa estratégia, agora resta a gente pensar como é que eu conto, de quantas formas eu posso escolher dois pontos na reta R. É só você pensar que escolhidos esses dois pontos aqui, por exemplo, na reta R, o ponto A e o ponto B. Então, essa escolha, A e B, é a mesma escolha B e A. Essa igualdade nos remete a uma combinação. Beleza? Se eu escolher o ponto A e B, aí eu vou ter esse segmento aqui, ó, que liga esses dois pontos. Tanto faz B e A, ou A e B, é esse mesmo lado que vai formar o nosso quadrilátero. Para fazer, então, já que a gente viu que essa igualdade remete a uma combinação, é só fazer uma combinação de oito tomados dois a dois. E, é vezes, né? Para escolher dois pontos em S, mesmo raciocínio, vai ser uma combinação de dez pontos, que é o total, tomados dois a dois. Beleza? Nos resta agora resolver essas duas combinações e multiplicar. Ok? Aqui vai ficar a combinação de oito dois a dois é oito fatorial sobre dois fatorial e, ainda, a subtração, oito menos dois, que dá seis fatorial, vezes a combinação de dez dois a dois. Dez fatorial. Embaixo fica o dois fatorial e, ainda, dez menos oito. Dez menos dois dá oito fatorial. Ok? Muito bem. Como aqui a gente tem uma multiplicação entre duas frações, eu posso pensar nisso como sendo uma fração só. Oito fatorial, dez fatorial. Embaixo, dois fatorial, seis fatorial, dois fatorial, oito fatorial. Juntei as duas como sendo uma só. Fiz isso só para deixar claro que eu posso fazer esse oito fatorial, cancelar com esse oito fatorial. Aqui, esse com esse. Beleza? Para o que sobrou, vou pegar aqui o dez fatorial e desenvolver até chegar em seis fatorial. Por que, professor? Até seis? Porque embaixo tem seis fatorial. Dois fatorial é dois. Seis fatorial, vou repetir. Dois fatorial é dois. Daí, esse seis fatorial cancela com esse seis fatorial. Dois vezes dois dá quatro. Daí, oito dividido por quatro dá dois. Ok? Oito dividido por dois vezes dois. Dois vezes dois, quatro. Oito dividido por quatro, dois. Ah, gente. Ficou claro? Veja aí se tem dúvida nisso. Eu peguei esse oito e dividido por dois dá quatro. Só que aqui tem dois também. Quatro dividido por dois dá dois. Ficamos com dez vezes nove, vezes dois, vezes sete. Então, isso vai ser dez vezes nove dá noventa. Duas vezes sete dá catorze. Noventa vezes catorze, tá? Nove vezes quatro dá trinta e seis. Vai três. Nove vezes um, nove com três, doze. Com esse zero aqui, mil duzentos e sessenta. Noventa vezes catorze, mil duzentos e sessenta. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.